Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vim ter um papo calcinha com vocês. Muitas meninas têm me perguntado sobre higiene íntima e às vezes não conversam muito com a mãe sobre isso ou então não tem uma amiga pra conversar e acaba me perguntando. Então às vezes até tem, mas tem vergonha de perguntar e acaba me perguntando. Nem toda menina que começou a ter relação sexual necessariamente se preocupa com isso. Mas a questão não é se preocupar com isso, se você fez ou não já sexo, entendeu? Eu acho que a questão é você se preocupar com você, porque higiene íntima é saúde também. Então, deixar... tem vários apelidos, né? Mas eu vou chamar ela de menininha, aqui no caso. Mas enfim, você chama do jeito que você quiser. Triquita, sei lá o que você vai chamar. Enfim, e eu acho que a questão é essa, que você tem que cuidar dela independente se você tem um parceiro ou uma parceira, independente de que tipo de gênero sexual você goste. Eu acho que a questão é essa, que você precisa sim cuidar de você, mas por você, não pelos outros. Muitas meninas falam que, assim, vieram me mandar mensagem que se incomodam porque às vezes estão com o gato lá e aí, tipo, o cheiro não tá legal e aí fica meio assim do cara fazer sexo oral, o que seja, enfim. Você tem que estar bem com você, em primeiro lugar, independente se você tem relação sexual ou não. E numa ginecologista, é legal pra você escolher os produtos que você vai usar tanto pra higiene íntima quanto pra lavar a sua calcinha. Geralmente, a maioria das ginecologistas que eu já fui, elas falam pra lavar a calcinha com sabão de coco aquele sabão de pedra de coco, assim, sabe? Dizem que é o melhor pra lavar. Mas eu conheci um agora, tipo, na realidade, eu já usei ele já faz um tempo que é o Ije Calcinha, que é esse aqui. Esse aqui, ele é cremoso, enfim, e ele é com cheirinho de morango. Então, esse aqui eu deixo no banheiro mesmo, no box do banheiro e aí eu umedeço a calcinha, pingo minhas gotinhas, esfrego bem. Acho legal você fazer essa lavagem duas vezes, então aí você enxágua, passa mais um pouquinho, esfrega de novo e enxágua. Fica um cheirinho de morango delícia na calcinha, muito bom. Você tem que gostar de cheirinho de morango, né? Se você não gostar de morango, vai ficar um cheiro que você não gosta. Mas eu gosto, fica bem docinho o cheirinho. E depois é só você colocar pra secar. A dica também é não deixar secar dentro do banheiro. Porque tem gente que deixa penduradinha no banheiro. Não, por quê? Porque dizem que lá o banheiro é um lugar meio abafado e meio úmido também. E aí pode, tipo, criar algum fungo nesse tecido, nessa calcinha que tá molhada. Então, o certo é você pendurar na área de serviço. Eu não lembro o valor dele, mas ele é super baratinho. E tem tanto no mercado, quanto também em loja de limpeza, assim, de coisas pra limpeza. Mas se você não conseguir achar aí na sua cidade, procura um sabonete em barra de coco, porque você vai encontrar em qualquer lugar. E é mais em conta o sabão de coco do que esse aqui, mas ele dura bastante. E assim, se tiver alguma manchinha, se você tiver algum corrimento, ou então se você tiver suja, assim, ter sujado a calcinha de sangue, de menstruação ou algo do tipo, ele não vai tirar na hora a mancha, entendeu? Então, assim, tipo, acontece comigo às vezes, quando eu menstruo, escava um pouquinho do absorvente, ou então você tá sem absorvente, aí acaba descendo pra você. Enfim, aí ele não vai tirar sozinho. Então você tem que deixar ele de molho e fazer o processo normal de lavagem. Então é uma dica bacana e de calcinha. E de sabonete íntimo eu tô usando esse aqui, que é o Vagisil. Ele também não é caro e ele tem um cheiro muito, muito bom. E assim, ele, pra quem tem alergia, é ótimo, porque ele é hipoalergênico. Ele previne eventuais odores, é ginecologicamente testado e suave pra proteção diária. Eu uso outras marcas também, só que essa daqui é a mais recente que eu comprei e é a que, assim, tipo, me embaixonei. Fica um cheirinho muito bom, você sente fresquinho, você sente que você tá limpa mesmo, sabe? É muito bom mesmo. E ele é em gel, não é sabonete nem nada, tipo, não faz... faz espuma. Mas ele não é, assim, grosso. Ele é um gelzinho. Mas tem outras marcas também que eu gosto, como, por exemplo, a Intimos. Ela tem uma marca de... uma coleção de sabonete líquido íntimo que eu gosto bastante também. Só que isso você tem que testar, porque senão, pra algumas amigas dá certo, pra outras não. Tem dessa mesma marca da Vagisil, eu ainda não experimentei, mas saiu agora um desodorante íntimo também. Não sei como aplica, ainda não vi. Eu sei que ele é um tubinho tipo esse aqui, ó. Ele é tipo assim, mas ele é da Vagisil, né? Esse tubinho aqui é de tônico capilar, não tem nada a ver com o que eu tô falando. Mas só pra vocês entenderem mais ou menos como que é o tubinho. E ele é um desodorante íntimo. Não sei como funciona ainda, exatamente. Mas eu vou comprar pra experimentar e depois eu conto pra vocês. É legal também vocês terem lencinho umedecido na bolsa. Tem lencinho umedecido íntimo pra usar. Então, depois que você foi no banheiro, você fez xixi. Sei lá, você se secou, aí você passa o lencinho umedecido. É legal, porque você vai mantendo essa higiene. E é isso, acho que não tem muita coisa pra falar, né? Eu tô fazendo vídeo porque vocês perguntaram. Enfim, então fica a dica de dois produtinhos. Mas eu acho que não tem muita coisa pra falar. Eu acho que, assim, se você conseguir tomar de dois a três banhos por dia é o ideal. E se você tem alguma dúvida fora essas, né? É legal você procurar uma ginecologista e conversar. Então, se tá acontecendo alguma coisa, se... Assim, eu recebi muita pergunta sobre o odor, sobre cheiro, né? É... Então, assim, se você tá, tipo, tá meio desconfiada que o cheiro não tá legal, que tá acontecendo alguma coisa. Ou então que você tá com algum corrimento. Procura um ginecologista que pode ser uma questão hormonal, pode ser do seu anticoncepcional, pode ser de alguma coisa, sei lá, de infinitas coisas. Como pode ser até uma doença venérea mesmo, alguma coisa do tipo. Mas você só vai descobrir se você procurar um médico especialista, uma ginecologista ou um ginecologista, mulher ou homem, enfim. É isso! Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Ficam as dicas, então. Esses são os meus produtinhos do momento, que eu não abro mão. E, enfim, depois que experimentar o desodorante, que eu ainda não achei pra vender, mas eu vi, assim, como propaganda. A Anitta fez propaganda. Enfim... Acho que a Gabi Amarandos também fez propaganda da Necessaire, postaram no Instagram. Então eu vou experimentar, vou achar pra comprar, vou experimentar e depois eu volto pra contar. Se vocês tiverem alguma dúvida e tiver vergonha de perguntar aqui embaixo, pode perguntar no direct do Instagram, que eu tento responder a geral, assim, quanto mais pessoas eu consigo, melhor, né? Tipo, pra vocês, pra mim, porque fica uma troca bacana. Aqui, eu acho que não tem aqui no YouTube, tipo, uma forma particular de perguntar. Se vocês perguntarem, todo mundo vai ver o perfil. Mas eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que pode perguntar aqui... Tá em casa. Bom, papo calcinha, né? Ficam as dicas. Beijoquinhas... Damadou!